Olá jogadoras e jogadoras da Minecraft, eu sou o MiniJP e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da saga Minecraft. E hoje, gente, como vocês podem... O que que tu tá fazendo aqui? Esse daqui não é teu mundo. Caraca, ele vem bater... Ele não pega fogo, não? Ui, ele trocou uma espada de... Tem o que? Eu não sei o que que é. Eu não sei que feitiço é esse. Mas eu vou guardar. Eu vou guardar, vou deixar no meu inventário. Ah, meu Deus. Deixa eu assistir o daqui. Mas eu vou usar essa, né? Essa daqui é a mais encantada. Bom, no último episódio eu achei a raríssima ovelha rosa, que tem 0,1 por chances de aparecer. E por que que eu estou em casa? Eu estou em casa porque eu tive que voltar. Porque vocês lembram daquele nosso vizinho vendedor de magia? Como ele tinha sumido, ele disse que não estava mais feliz morando nessa casa. E se mudou, ele já tirou até o Luca, aquele cavalo com armadura de ferro, ele levou o Luca. Mas a Dora, a Dora, a Dora é minha, gata. O paraíso e o Filó ele deixou. E já tem um novo morador pra nos vender feitiços. E ele ficou com o Paraíso e com o Filó. Porque eu não podia ficar cuidando dele, entendeu? E o nosso novo vendedor e novo morador, meu novo vizinho, chama-se Clayton. É, isso é bem engraçado de se dizer, porque o meu pai é de meus ídios e o nome dele é Clayton. Eu não sei, ele tem um carinho de Clayton. Opa, Clayton. E aí, Clayton. Preciso te deixar... Que feitiço é esse. Preciso deixar ele no level 2 de aprendiz. Pra ver que feitiço é esse. Daqui a pouco é importante. Cuida bem dos gatos. Aí, e não só por causa disso que o Tiago se mudou. Também porque a gente... Eu levei o Thor pra sair pra passear e não voltei com ele vivo, né? Que pai desnaturado. Por isso que eu não gosto... Por isso que eu nunca... Nunca vou sair com o Rex. E com a Zoru ainda. Bom, então... Aqui tá o Leonardo, ó. E, gente, eu fiz aqueles golems pra proteger os nossos vizinhos. E eles se soltam pelo mundo. Eles sumiram. Sumiram tudo de novo. Os golems nunca mais apareceram. Desde que eu soltei eles. Tem droga. E no Felipe Neto eles ficam. Que ódio. Por isso, já que não tem golems... Eu sempre vou deixar eles trancar dentro de casa. Nunca vou deixar a parte de madeira que eles conseguem sair. Sempre vai ficar com a parte de ferro. Porque eles não conseguem abrir o botão pra poder sair. Então vocês sempre vão ficar presos dentro de casa. Ah, eu mudei algumas coisas na minha casa. Se te deixar no level 13, level 13, pra tu me vender pra mansão da floresta, né, Leonardo? Fica aí trabalhando pra gente ver isso. Nem tem esmeralda suficiente pros dois, eu acho. Bom, vamos ir lá buscar, né, o nosso cavalo. Vocês não dão nome. Eu vou ter que escolher o próprio nome dele. Vocês não dão nome pra eles. Eu tenho que ficar escolhendo o nome dele. É a mesma coisa que eu preciso de nome pro filho do Rex, da Zoruida. Nem nome, gente. Eu tenho que ficar escolhendo os nomes tudo. Bom, agora a gente tem que buscar... Tem que buscar o meu cavalo. E o ovelha rosa, que era raríssimo. Eu nunca vou aprender ela. Agora eu só preciso me lembrar o caminho. Eu acho que é pra cá, não é? Aprendi com o Felipe Neto, gente. Aprendi com ele. Beleza, eu não me lembro muito bem por onde que era. Mas eu só me lembro que eu tô... Que tá ficando noite. Ah, mas eu tenho aquele modo de deixar... Ah, é pra cá. Ah, mas o que? Eu tento pro lugar absolutamente errado. Eu acho que é pra cá também, né? Eu lembro que tinha umas montanhazinhas. Tinha coberta de gelo. Ali, é a ponte. É lá, é lá. Foi bem ali onde o Thor morreu. Desculpa, Tiago. Desculpa. Ele tava sentadinho aqui, me esperando. Porque algo matou ele. Tava no último coração. Bom, agora... Se eu não for completamente burro... Eles tão ali em cima. Gente, eu tô com fome. Eu tô com muita fome. Nossa, eu tô satisitíssima. Era feio de cascalho. Então, quer dizer... Eu já quero dizer que eu tô aqui. Eu odeio. A gente perde o controle. Eu acho que é aqui, sim. Lá, a cama. A cama azul. Onde eu deixei? Olha lá. Cadê? Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Criativo, criativo, criativo. Criativo, rápido. Gente, o cavalo não desespauna, não. Onde que... Onde que... Onde que o nosso cavalo tá? O portão do Neto. Olha lá, o portão do Neto. O que esse portão do Neto tá fazendo aqui? Ai, o portão do Neto que nos leva do deserto. Do deserto, não. Ai, eu tô todo confuso, nervoso. Mas... Mas cadê? Mas cadê o cavalo? Ai, gente, eu não posso acreditar. Que a ovelha ficou e o cavalo se espalhou. Ai, gente, não. Sacanagem. Sacanagem. Meu Deus. Eu tô ferrado. Eu tenho que... Ai, a gente deixa eu dormir. É. De dormir. Dormir. Bora, gente. Bora pra casa. Calma, ovelha. Cadê ovelha? Calma, ovelha. A gente vai ter que abrir uma investigação em busca do nosso cavalo. Porque não tem como ele ter sumido. Quanto... Não tem como ele ter sumido, gente. Não existe nenhum motivo. Pra onde ele teria ido? Será que ele atravessou? Ai, gente. Será que ele atravessou? Ele desceu, atravessou a ponte. E tá perdido pra esse lado aqui do mundo? É verdade que a gente não precisa isso. Ah, é isso que o Felipe Neto faz pra fazer os caminhos dele. É bom saber que o Capac deve fazer isso. Hum, gente. Eu tô tão triste. O cavalo mais lindo que tinha era ele. O cavalo branco com armadura preta. O cavalo mais lindo. Ai, gente. Poxa. Que droga. Não sei o que aconteceu. Ah, eu quero pedir... Ó, vocês lembram que a cada TV... Cada TV dos nossos cômodos era uma lã vermelha? Agora, isso daqui parece o tipo... Uma TV. Vem se vocês gostaram. Nossa nova TV do jogo. Isso daqui. A cozinha tava muito... Tava muito sem luz. Porque ficava spawnando bicho. Aí eu iluminei bem mais. Coloquei aqui nas lâmpadas. E eles não tão spawnando mais. Mas eu não sei se essas lâmpadas no meio da letra ficaram boas. Eu quero sugestões. Eu quero que vocês digam se ficaram boas. Nos comentários aqui do vídeo. Lembro que eu assisto os comentários tudo. Que também iluminei. Oi. Gostei de ver. Juro. Rex. Rex. Zoruda. Cachorrinho. Se fosse vocês que estavam no lugar do Thor, vocês não estariam vivos. Acredito sim ou não. 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 Ai, meu Deus. Eu preciso pegar isso no Survivor. Não. Nem fez a diferença. Vamos, seu burro. Tadinha. Só isso, né? Não, só. Deixa eu ver, então. Esse aqui é o de pedra. Cascade. Ah! Isso aqui agora sim. Deu. Tô tão triste. Por que que o Survivor desapareceu? Eu acho que aqui ainda não tá totalmente escuro. Ah! Ai, meu Deus. Eu esqueci que eu tô no Survivor. Minha ideia é aqui. Fiquem aí. Não me abandonou. Rex, tu tá muito fora do lugar, né? Muito longe do teu filho, da tua morada. Vocês ainda vão causar. Calma. Vocês vão causar. Tem que fazer uma igreja. Boa. A minha próxima construção será uma igreja pra gente, pros nossos animais se casarem. E pra mim nomear os animais também. Nem dar nome pra eles. Porque fora tem um com um monstro, um com um outro. Ah, eu vou amassar a jogar o Minecraft, tipo, usar aquela sauna, brincar um pouquinho na piscina. Fazer as coisas que a gente, tipo, faz na vida real, às vezes. Porque tem um monte de coisa de vida real nesse jogo que a gente só usa pra gravar e construir, né? Eu acho mais fácil levar ela na coleira do que levar ela na... Levando ela sendo traída por trigo. Eu acho bem melhor. Eu quero muito saber o que que esse feitiço aqui dessa espada faz. Acho que é um pouquinho lixo essa espada. Porque eu tô com muito medo de jogar na minha piscina de lábios e... Tipo, um feitiço super importante. Super bom. Pra essas armas. Carn of Back. Não sei. Que bom saber que tem cascalho aqui, Gravel. Caraca, eu vou minerar muito, Gravel. Agora, tamo chegando. Lá. E hoje, você sabe que eu tô em falta de carvão? O bom que eu já recupero um pouquinho. Ah, não. O que que eu preciso recuperar? Não, acho que eu não preciso recuperar. O que que eu preciso? Tem minhas. Já tá ficando um pouquinho fraca essa. Peraí. Pega... Peraí, isso é o negócio. Não dá pra colocar a careta na mão? Ah, mas que droga. Eu achava que eu podia... Então, eu vou minerar com essa. Será que tem... Também tem. Meu Deus, quanto carvão. Não podia achar um diamantinho, né? Dizem que não pode ficar minerando assim... Em dois blocos e muito reto. Porque a gente pode... Se encontrar com um fantasma que assombra o Minecraft. Era um brine. Meu nome. Meu nome. Ui, cascada. Deu, cascada. Já fiz coisa. Achei que eu tinha visto ferro. Achei que eu tinha visto ferro. Mas é boa. Eu minerei tudo que tinha que minerar. Cadê? 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 Ah, é lá. Gente, eu vi aquele porco lá de trás que era ovelha rosa. Mas cadê aquele cavalo? Bom. O que eu não ia fazer pra te tirar daqui agora, velho? Aqui é tão rápido que eu vou te dizer. Seria até com a espada. Mas solta. Bravo. Já vai pra uma casa decente. Vai ficar preso nesse buraco. Vem. Já pode ir subindo. Vem comigo. O que é isso? Ah, é... É com isso, meu nome? Vai com isso? Isso. Pô, com o que que me deu? Vai com o bucareta. O que é isso? Granito. Granite. Ah, isso não é interessante. Ah, mas a cama é bem interessante. Ela não cai, não. Gente, como essa é a ovelha rara e a ovelha sá... Essa é a ovelha mais rara de encontrar em todo o jogo. E como ela é a mais rara e a mais sagrada de encontrar em todo o Minecraft, ela não vai ficar lá nas minhas ovelhas. Lá na minha fazendinha. Eu acho que ela vai ficar... Eu vou construir uma casa pra ela. É a mesma coisa. A mamacita lá no canal do Felipe Neto, que é a minha ovelha rosa, não fica lá na fazenda dele. Fica direto com... Fica direto numa casinha dela. Eu também quero construir algo sagrado. Será? Claro! Eu vou construir uma igreja pra fazer batimentos, batimentos, eu quero dizer, pra nomear pessoas, dar nome pras pessoas, ser tipo padre, pra fazer orações. E como no canal do Felipe Neto é ela que batiza todo mundo, é a patroeira do canal do Felipe Neto, Ela também vai ser a nossa, tipo, a nossa irmã, a irmã, a irmã, ovelha rosa. Qual vai ser o nome dela? Preciso que vocês deixem nos comentários. Se não deixem nos comentários, eu tenho que ficar em dúvida. Porque o Felipe Neto inventa uns nomes bem estranhos pra colocar nos animais, né? Vovor, não solta da coleira. Vem a mamacita, vem a mamacita, hashtag número 2. Não vou dar esse nome pra ela, tá gente? Não se preocupem. Eu já tô até pensando no nome, gostaria do nome dela. De ser um... Sibeli. Não, o nome da minha mãe seria muito sacanagem. Não caia no buraco. Maneirei 23 carvão, tá mais do que ótimo. Vem, ovelha. Eu tô pensando onde tu vai ficar. Tu não vai ficar com aquelas minhas ovelhas na fazenda. Porque tu é sagrada, tu é muito rara. Então tu não vai ficar com aquelas ovelhas simples. Gente. Outro cavalo. Branco. Esse daqui vai superar o item feiticeiro ali. Beleza. Gente, aquele cavalo que saiu, que tava com essa ovelha, era branco também. E com aquela armadura preta, ele ficou muito fashion. Então, ele vai superar o desaparecimento do outro cavalo branco. Então, tu vem comigo. Vem, todo mundo. Sobe, Deus. Subiu? Subiu. Ui! Corre, corre, corre. Não, 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 não. Gente, velho de zumbi. Já era. Ferrou com tudo. Ai. Ih, eu tô sem dormir. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou. Ferrou. Fiquei em tão sensa. Eu vou colocar você na porrada. Que as pessoas não se esqueçam. Ah, tem no poder. Não, não nem está mais. Parece que ele é túmulo. Não é tímulo, cara. Ui. Tem um desumbi. Deixa eu pôr fora agora. Próximo episódio. Eu espero vocês dois já ter nome. Ui, Creepy. É, esse daqui não é o melhor jeito de entrar em casa do Sul. Não, você vai. Deixa eu ver que não é. Gente, quantos bichos de noite espalham bastante. Vê que tu vai ter algum. É, sinceramente, aqui na minha sala, cozinha, vai... Não vai espalhar mais bichos. Eu acho que iluminei o suficiente. Ah, e aqui... Aqui, ó, gente. O meu quarto também... Ai, meu Deus. O meu quarto... Onde é esse quadro? No meu quarto agora a minha TV também é essa. Aqui, um... Vocês já sabem o que é isso? Aqui é o relógio. Está bem de noite. Daqui a pouquinho vai amanhecer. Mas só foi muito pouquinho. Vai demorar para amanhecer. Aqui é o nosso closet. Closete. E aqui é a outra peça da nossa casa. Como eu disse no primeiro... Caraca, eu preciso do teu olho. Bota aqui. Bota aqui esse. Meu Deus, meu Deus, que estranho dele. Preciso do olho dele. Por que ele está se machucando? Cadê? Covarde. Cadê? Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu covarde? Covarde. Ele morreu? Ele droppou? Droppou a pera. Ele droppou mais o... Ender, pera. Pera. Esse barulho nem está chato. Ele droppou. Agora... Precisava transformar em olho do Ender. Ai, mas isso é uma missão para outra hora. O que o senhor está fazendo aqui? Que raiva. Juro, que raiva. Eu vou dizer uma coisa. Depois eu arrumo. Eu disse no vídeo, no número 10 da saga, que... Que eu queria construir um banheiro. Só que eu não construí. Ah, vai ficar com pedra. Eu não construí. Então, eu estou trabalhando em um banheiro. Acho que vai ficar um banheiro bem chiquérrimo. Eu espero no próximo episódio, já está pronto. Acho, né? A gente não tem mais nada para fazer nesse episódio sem ser... Adormir. Vamos juntar. Vamos separar as coisas no baú. Tudo que eu coletei nessa jornada. Não, aqui é comida. Não, eu estou precisando bem de comida. Não dá para só fazer isso. Vamos ver. Gente, olha minha vida. Aqui eu tenho flint. Caramba. Trinta e dois carvões. Quarenta e cinco pólvoras. Caraca, está muito bom. Camas. Pedras e cinco pólvoras. Pedras e cinco pólvoras. Isso aqui é tudo lá. Não é. Aqui não. Aqui não. Não, aqui não. Não, aqui não é. Pega aqui porque eu já vou arrumar aquilo lá. Pega aqui. É, eu tenho queira. Não, não. Tem queira. Tem queira. Tem queira. Tem queira. De pedras Os pedidos Para Aqui cola esse baú Aqui Isso aqui também Eu espero muito Não ter aquele creeper ali Ah, não vai ter desbamado, certeza O creeper ainda está aqui Óbvio que está, né E muito pelo contrário Espanou muito mais Vamos aqui Acho que no próximo episódio O cavalo já vai ter nome O cavalo novo já vai ter nome O filho da Rex Quero ter do Rex e da Zoroide E a ovelha rosa Espero muito E já que esse vídeo está muito curtinho Eu vou terminar este telhado agravando Vamos lá Vamos terminar isso Às vezes eu construo Deixa eu ver Eu consigo? Ah, consigo Eu sempre construo no survival Mas assim Quando a construção é muito alta Eu tenho que ir para o criativo Para poder alcançar Só em motivo desse Eu uso o criativo em construção Pois tudo survival Eu sou um idiota construindo gente Eu faço um monte de coisa Um monte de besteira Quando eu estou construindo Depois eu coloco uma lâmpada Para não spawnar bicho E depois disso Eu vou parar de gravar E vou começar a construir A igreja Na nossa, né Raríssima ovelha rosa Eu estou pensando no nome dela Qual seria o nome dela? Ah, sempre esqueço que eu estou no survival Acabou Acabou o meu concreto Que droga Acabou o concreto Espero que os bichos tenham despawnado Não, tudo aqui Clipérezinha rápido Gente, que droga Sai fora Ou sem graça Ou sai Sai daqui Sai na minha frente Sai na minha frente Estou batendo aqui no meu negócio Sai fora daqui Ai, que raiva Só tenho que ficar construindo tudo Tudo Ai, ai Depois eu arrumo isso Eu não aguento mais esses Creepers Ai, eu já volto, gente Depois de muitos minutos Está pronto o nosso banheiro Pronto, eu quero dizer De construído, né Não está pronto Ainda não arrumei Mas ele já está bem iluminado Para não spawnar nenhum bicho Tem lâmpada no chão Tem lâmpada no teto Calma, gente Eu vou arrumar Esse vai ficar um banheiro muito lindo Mas bom, gente Esse foi o episódio de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Ative o sininho E as notificações Não percam Os próximos vídeos São inéditos Inéditos Inesquecíveis E Inespertível Muito legal mesmo Gente Espero vocês para mais um vídeo amanhã Mais um vídeo inédito E Para mais um episódio da saga Que agora que não tem mais horário Dia certo Para postar vídeo Eu estou começando a postar Um ou dois vídeos normais Por dia E um vídeo da saga Minecraft Então com certeza Eu vejo vocês amanhã Com mais episódios E com dois Ou mais dois vídeos inéditos Então um beijão para todos E tchau Não esqueçam que amanhã Eu quero o nome Para o cachorrinho Do Rex E da Zoruida O nome da Da Ovelha Rosa E do Cavalo Branco Beijão para todos E tchau E tchau